Eu acho que isso é assim, eu não entro Pessoa total, no meio do nada vai contrariada Pelo tu não é como é, esperava e desiste Ser livre, leve, solta longe do que segue a pele Sente parte integrante, botou tesouras de conforto É uma pedra no pé, não vê quem não quer Abre o olho, mulher, tem tempo pra tudo e ninguém Tem tempo pra tudo e ninguém Tem tempo pra tudo e ninguém Deixa de uma vez de ser só passageiro